Olá, eu sou o Andrezinho e estou aqui nos bastidores. Comecei desde muito pequenino gosto pelo futebol. Desde pequenininho tinha a ambição de me tornar um jogador de futebol, acompanhando também o meu pai. Estava sempre agarrado ao futebol. Comecei com 5 anos na Associação Desportiva do Carregado, onde estive durante vários anos. E de ano para ano o gosto continua a crescer. E o gosto de conseguir chegar a jogador profissional continua a evoluir o meu gosto pelo futebol. O que é onde eu quero chegar, continua sempre a crescer para chegar sempre mais longe. A minha primeira chegada ao Alverca foi muito boa. Tinha acabado uma época não muito boa da minha parte, tanto individual como coletiva. E o Alverca abriu-me os braços de uma forma muito boa. Pessoas muito simpáticas que me agarraram logo e que demonstraram muito carinho por mim, o que é muito bom para qualquer jogador. E isso fez com que tivesse um ano muito bom como estreia no futebol clube de Alverca. Depois das minhas temporadas aqui em Alverca, que foram três temporadas, uma como júnior e duas como futebol sémio, desloquei-me para o Casa Pia Atlético Clube, onde estive durante dois anos, tendo conseguido no ano anterior, ter sido campeão nacional, o que é muito bom e que espero também conseguir este ano. Temos expectativas muito boas. Temos um plantel muito forte, jogadores muito bons que vêm com o conhecimento deste campeonato, que querem e ambicionam chegar também muito longe. Os objetivos são claros. Queremos e é o que todos querem. Queremos ser campeões, subir divisão, o que é muito bom para o clube e também para a cidade. E é nisso que vamos trabalhar desde o início da época. Os adeptos são muito importantes nesta nossa caminhada. Nós estamos juntos e precisamos também do apoio dos adeptos. Juntos somos mais fortes e precisamos de ti todos os dias no estádio para nos apoiar. Juntos!